Então, mano, eu tô no Brasil E aí, turma, beleza? Esse vídeo vai ser mega rápido, sem muita edição Só pra dar um... só pra bater ponto Aqui no YouTube mesmo Eu tô no Brasil, tô em São Paulo Vou provar pra você aqui, ó Estou em São Paulo, porra! Primeira vez em muitos anos A última vez que eu vim aqui, eu acho que foi 2010 Eu acho, ver se eu consigo Equilibrar essa câmera no travesseiro de novo Aqui na mesa, pra... Funcionou Então, tô na Campus Party Como vocês sabem, é um dos maiores eventos de mídia, social e tecnologia Nerdagem, galera lá No... I... Imb... Imb... Eu não sei os nomes de tudo, lugar nenhum aqui, mano Filmei vídeo com a Lully, filmei vídeo com o pessoal do MRG Filmei vídeo com o Jovem Nerd Tô encontrando um monte de gente Um bando de inscritos, gente que tá lá Tem gente que veio pra me conhecer Pra mim isso é muito absurdo, porque como vocês sabem, eu moro no Canadá Toda minha vida adulta Toda minha carreira, entre aspas, de youtuber Eu morei fora Então eu não tenho essa oportunidade que muitos dos meus brothers da mesma indústria tem De encontrar com os inscritos, de conhecer o pessoal Então, pra mim é tudo novidário Chegar no evento e ver alguém Que sabe o meu nome e que quer tirar uma foto comigo Inclusive a foda é que todos eles chegam pedindo meio que desculpa Pô, Izzy, eu posso tirar uma foto com você e tal E eu entendo que parte disso é questão de educação e tal Mas pra mim é muito bizarro o cara vir pedir isso Porque, tipo, eu vim pra isso Eu vim justamente pra conhecer vocês Pra conhecer tantos brothers que produzem conteúdo Quanto a galera que assiste, a galera que me atura A galera que compartilha os meus vídeos Que clica no joinha, que se inscreve O pessoal que às vezes me dá bronca no Twitter Porque eu falei alguma merda, porque, né? Né? Então é isso, tô dando tempo aqui no hotel Tomei um banho, tava saindo aí com a Livia, minha amiga Encontrei com o PC, filmei um vídeo curto lá com ele É curioso porque sempre que eu tô com alguém Que eu encontro com alguém Eu evito meio que colocar a pessoa assim no holofote Fala alguma coisa aí com a câmera Seja engraçado agora aqui Mesmo quando o cara, como o PC Siqueira O cara tem histórico de YouTube O cara manja de como é falar com a câmera Ele tá aí um tempão E mesmo assim eu me sinto um pouco constrangido De meio que obrigar alguém a fazer uma performance ali Pra aparecer no meu canal Então eu tentei manter a participação do PC Curta, então eu não queria ficar com a câmera na casa do cara e tal Mas enfim, filmei com o PC Filmei com a Livia, minha amiga Que tava servindo basicamente como uma guia turística aqui em São Paulo Inclusive, um grande abraço Agradeço muito a Livia Porque eu tava falando com ela aqui no Zap Zap agora há pouco Eu tava com um pouco de receio Porque eu fiquei tão agringalhado Tendo morando fora há tanto tempo Eu me desacostumei com a malha morência brasileira A questão criminalidade, né? Violência, então Então eu vim pro Brasil um pouco alarmado Porque eu pensava que, tipo Eu acho que talvez esse cara assim do cheiro da inocência gringa Tá entendendo? Da falta de malandris E aí você é alvo de Dar três passos a dois, quatro anos de distância E aí você é assaltado cinco vezes e estuprado quatro E eu sei que isso Eu não tô tentando ofender a cidade de São Paulo Nada do tipo, pelo amor de Deus Tu fala o seguinte Eu perdi a manha, né? Então eu tava com um pouco de medo De que por causa disso Essa cabacista talvez, alguns diriam Eu ficaria confinado ao hotel e ao evento lá Mas não, a Livia veio Ah, encontrou comigo aqui no hotel A gente foi tomar um suco, uma coxinha A gente passou Conheci finalmente o Vão do Masp Que eu sempre ouvi falar Sempre ouvi vocês falando de Vão do Masp E eu não tinha a menor ideia do que era isso Ah, então eu fiz um vídeo lá rapidinho, né? Também não queria dar tanta bandeira com a câmera No meio da rua Até porque eu me sinto idiota Falando com a câmera No meio da rua Quando eu filmo no Canadá Eu sempre penso assim Porra, eu me sinto mais esquisito Porque eu tô falando até uma outra língua Então chama mais atenção ainda Eu sempre pensei que se eu fosse pro Brasil Por estar falando em português Eu me sentiria menos idiota De estar filmando e falando com a câmera Mas não, o vídeo tá pior Aí inverte Eu fico, porra, se eu estivesse falando inglês Pelo menos ninguém sabe o que eu tô falando Eu me sentiria um pouco melhor Falando sobre a... Eu tava na Paulista E esbarrei com brodas Com inscritos do canal O pessoal veio falando comigo e tudo E pra mim Essa vida de mini Micro Celebridade de Youtube É muito foda Eu fico, eu tava falando com a Lívia É foda porque eu sinto que Lá da puta que o pariu do Canadá Eu escrevi alguma coisa Eu gravei um podcast Eu fiz um vídeo Por algum motivo Eu falei algo Pra você Que tava me assistindo Que me encontrou aí na rua E de alguma forma aquilo tocou a tua vida Você ou riu Ou você ficou pensativo com alguma coisa De repente você ficou puto De alguma forma Através da mágica Dos cabos da internet Eu cheguei aí na sua casa Sem pedir licença nem nada E eu virei seu brother Seu amigo de bolsa Então eu tô maravilhado com isso Pra mim é de outro mundo Chegar aqui E ter pessoas berrando meu nome Tirando foto Teve brother que pediu autógrafo Na camiseta e tal Fiz vídeo de tudo isso aí Então esse vídeo é bem rápido Eu não sei se eu vou fazer outros vídeos Enquanto estou aqui na Campus Para Meu acesso à internet é um pouco limitado Por mais que eu tenha Comprado um chip lá da TIM Acredito eu E tô lá com 10 GB Pra usar em 4 dias Então talvez dê pra mim Talvez, talvez dê Então é isso Eu queria só Antes de Vai ter uma série inteira Fazer os vídeos e tudo Com o pessoal com quem eu gravei e tal Hoje eu vou estar na correria Minha palestra Sobre Como Esse é o nome chique Como encontrar a verdade No mar de mentiras da internet Eu vou falar sobre Você sabe quem Né? Mas vou estar lá Daqui a pouco Eu só tô dando tempo aqui Pra dar um relaxo Tô tomando um banho Que eu tava correndo aí Andando por todo canto Pra cima e pra baixo Com a livre Com o trilho da PC Como eu falei Ah, tô só dando um tempo aqui Pra carregar o celular E aí eu já caio lá de novo No evento Vou lá tirar foto com o pessoal Vou encontrar com o pessoal do MRG Que inclusive era pra estar lá Pra ajudar eles a narrar Uma batalha de robôs E como passei a manhã inteira Correndo E recebendo o perrengue lá Do cartão do chip Espero que eles me entendam Ah, mas é isso aí gente Espero ver você lá na Campus Party Espero ver você Lá na palestra Eu tô mega nervoso Mano Porque pra ser sincero com você Eu não escrevi nada mano Eu pensei Eu tentei escrever E aí eu tentei fazer Um meio que ensaio De ler um roteiro Uma coisa mais preparada E eu achei que soou Tão artificial Que soou tão diferente Do que eu sou Do que meus vídeos são Que eu falei assim Quer saber uma coisa? Eu vou fazer essa palestra Da forma como eu faço os vídeos Eu entendo do assunto Pelo menos O que é melhor Do que vários vídeos Que eu já fiz Então eu vou só Simplesmente falar Com o pessoal E explicar como é que foi A produção daquele doce Se é que você sabe Qual foi Não vi nenhum oficial de justiça ainda Então ainda não Ainda Não fui processado Ninguém tá batendo na porta aqui Então eu tô de boa É isso gente Vejo você lá na Campus Só porque eu falei Que não vi o oficial de justiça ainda Eu vou acabar recebendo Intimação ainda hoje Quer ver? Só porque eu falei Todo dia tem uma merda Tchau